Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante, mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Comer doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Mais saudade Que se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina Que se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Se toca Se toca Se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver